A presidenta Cristina comemora os 30 anos da democracia com um ato no Museu Bicentenário e uma festa popular na Praça de Maio. Jorge Capitanich transmitiu a profunda dor do governo pelos incidentes ocorridos em várias províncias após os protestos policiais. O governador da província de Buenos Aires comemorou o fim do conflito com a polícia após decretar um aumento salarial. O governador de Tucumã, José Alperovitch, promulgou o aumento e denunciou os policiais por sedição perante a justiça. O governo de Santa Fé também decretou aumento salarial para a polícia. O presidente da IPF apresentou um novo bônus que vai pagar um adicional por produção. Os presidentes dos Estados Unidos e Cuba deram um aperto de mão histórico no funeral de Mandela. Mais de 70 chefes de Estado participaram do tributo, um dos maiores da história. Samba Ione lançou seu novo disco Los Anos Locos com 15 músicas e acompanhamentos de vários artistas. O zagueiro do São Lourenço, Mauro Ceto, vai ser titular e disse que já se imagina comemorando o título no domingo após o jogo contra o Vélez.